Eles falam, ah, caminha, caminha, que pra perder a barriga você tem que caminhar, assim. Ó, de ponchete? Não, hoje eu vou perder isso. Caminhar aqui. Hoje, acho que eu perco a barriga. Chegou na hora certa, terminei o almoço. Pra entender, né, que esse pessoal fica essas barrigas chapadinhas. Não dá pra entender, não. E eu malho, malho, caminho, caminho e nada. Qual o segredo, né, desse pessoal? Tá me descobrindo. Não sei qual o segredo, não. Né? Eu também não sei, não. Né? Juro que eu não sei qual o segredo.